Ai, 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 Camila Rodrigues vai trazer dicas de diversão para a criançada nesse período de férias. Camila, onde é que você tá? Não, olha, cuidado, Camila. Olá, Ares, tá um sol de rachar lá fora, mas aqui eu tô numa aventura congelante e deslizante. Essa aqui é uma pista de patinação no gelo, eu sou uma patinadora profissional, tá? Só tô fingindo aqui que eu não dou conta, né? Essa aqui é uma pista de patinação no gelo, que é uma novidade do Happy Land, que é um parque de diversões que tá aqui na pecuária, que é uma atração pro final de semana da criançada. Um ambiente refrigerado, estilo frozen mesmo, maravilhoso. E aqui, ó, o pessoal pode vir, criança de todas as idades, ó, fazer manobras. Vou dar uma viradinha aqui, eu não vou mostrar todo o meu talento, pra não passar muita vontade aí. Mas, ó, é uma atração pra criançada, todo mundo pode vir, tem aqui, ó, todo equipamento de proteção, se cai não tem problema. Não cai ainda, né? Claro, porque eu tô aqui mais contida nas minhas acrobacias. Mas não tem só isso aqui não, viu, Oloares, pessoal de casa. O Happy Land tá recheado de atrações. O Vinícius, que é um dos sócios aqui da Happy Land, vai falar pra gente um pouco mais. E aí eu quero que o Carlão mostre pra gente que aqui eu tenho plateia, que são alguns personagens vivos aqui também, que fazem toda a animação dessa atração aqui pra criançada. O pessoal vem tirar foto com eles. A gente tem o Olaf, os Ursinhos Dourados, o Pluto, a Minnie e o Mickey. E enquanto o Vinícius fala um pouco pra gente sobre as atrações, eu vou tirando meu patins, porque a gente vai dar mais uma voltinha. Vinícius, boa tarde pra você. Aqui, vocês investiram muito esse ano com muitas novidades, né? Pode segurar aqui enquanto eu vou me trocando aqui. Olá, Camila, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E é isso aí, esse é o Happy Land. Sim, foi um investimento bem grande pra receber todos vocês de Goiânia aqui no Happy Land. Vocês viram essa pista de patinação no gelo em pleno centro-oeste, né? Nesse calorzão nosso, esse gelinho gostoso pra vocês. E o Happy Land tem muita atração incrível, pessoal. Muita coisa mesmo. A gente tem aqui cinema 6D, tem kart, tem jogos diversos, tem uma área tecnológica pra crianças de 10 anos, oficinas, mini-animais, espetáculos teatrais, pocket shows e tanta coisa incrível pra crianças de 2 a 10 anos. Pra toda a família mesmo, viu? Vamos andando aqui que a gente vai mostrar mais coisa lá fora. Porque tem muita atração aqui pra criançada. E aí, aqui de fora, vamos lá pro solzinho um pouco. Qual que é o horário de funcionamento aqui? A partir das 4 horas da tarde. E aqui, tem preços variados, né, Vinícius? Fala pra gente, assim, como é que funciona? Isso. O valor do ingresso aqui é 80 inteiro e 40 meia, né? Aí tem as cestas solidárias, então você traz 1 kg de alimento não aperecível e você paga meia. Autistas também pagam meia, então a gente tem essa entrada solidária pra autistas. E idosos também. Crianças, a partir de 2 anos, entrada normal, menos pagam meia também. E aí, Olores, olha aqui, aqui tem todo o universo lúdico mesmo. Aqui tem um castelo, é ali que acontecem os shows. E são vários shows, inclusive, hoje tá previsto o show de um grupo autista, né, que é do Rei Leão. E aí vocês entertem as crianças com vários tipos de shows, né, Vinícius? Isso. Nós temos várias atrações de 30 em 30 minutos. Acontecem shows, intervenções teatrais diferentes, espetáculos, pocket shows. No final, a gente tem uma grande parada, onde todos os artistas que apresentaram durante o dia, eles desfilam com uma parada happy land em toda essa rua. E no final, a gente faz uma grande queima de fogos atrás do castelo, que é um castelo inspirado no parque da Disney. E aí, ó, o pessoal que tá acompanhando a gente, Olores, hoje, sábado e domingo, vocês ficam aqui até setembro, né? É, a nossa previsão é ficar aqui até o dia 10 de setembro. Se a chuva permitir, a gente estende um pouquinho mais, se não, realmente finaliza no dia 10 de setembro. Ao lado direito, essa rua é aquela rua principal da entrada do parque da Disney que nós fizemos. É, realmente aqui é tudo bem inspirado do parque da Disney pra receber todos vocês, gente. Compensa muito, é muito lindo. E aí, Olores, é assim, você paga essa taxa na entrada e você tem acesso a tudo do parque, tá? Todos os brinquedos aqui. Eu vim no ano passado, ainda não vim esse ano, quero vim esse final de semana. E é muito bom, vem muita gente, muitas crianças, muitas atrações pra essas férias, né, Olores? Trazer a criançada pra brincar, se divertir, pra esse momento lúdico aqui. Muitas novidades, né? Uma das novidades é aquela que eu comecei lá na patinação no gelo, mas tem caixa também, sala de jogos, ou seja, muita atração pra criançada. Viu, Olores? Volto com você.